Fala pessoal, Leonardo, Mickey velho, voltando. Porra, meu, parece que essa semana eu só tô falando de Disney, mas ela tá dando motivos pra isso. Assim, só quem é bem mais velho vai lembrar de um desenho que foi feito, inclusive, pela Hannah Barbera, que chamava Homem-Aranha e seus amigos. Era o Homem-Aranha, o Homem-Gelo e a Estrela de Fogo, os três personagens desse desenho. Ele teve três temporadas, mas só 24 episódios. E assim, eu gostava muito desse desenho quando era criança. Ele foi lançado em 81, se eu não me engano. No Brasil, acho que ele chegou em 84, 83, porque ele acabava demorando. Às vezes chegava rápido, às vezes demorava um pouquinho. Mas, no mínimo, ele chegou aqui no Brasil em 82. E eu não vou lembrar em qual canal passava, mas passou a exaustão por alguns anos. E era um desenho bacana. E esse é mais um dos títulos que estão no catálogo americano e não estão no catálogo brasileiro. Qual a desculpa pra isso? Não tenho a menor ideia. Porque é conteúdo pra criança, conteúdo da Disney. Feito pela Hannah Barbera, mas era licença, né? Pra eles terem jogado na Disney Plus, é porque a licença venceu. Ou eles compraram de volta os direitos, enfim. Eles lançaram no Disney Plus americano e no Brasil ele não tem. Puta merda, né? Se olha lá o conteúdo do Homem-Aranha, não tem quase nada. Detalhe, né? Ele é só um dos personagens mais amados da Marvel. Só isso. Mas, né? Os filmes são da Sony, né? A Sony é dona do Homem-Aranha, no universo cinematográfico. Ela liberou pra um acordo pra Marvel, pra Disney, pra fazer os filmes, mas ganhou um bom dinheiro por isso. E no final das contas o personagem é dela. Mas por que eu tô falando desse Homem-Aranha e seus amigos? É só porque não tem no catálogo brasileiro? Não. Eu nem lembrava desse desenho, pra falar a verdade. Eu gostava, quando veio a imagem dele eu lembrei, me recordei, né? A recordação da minha infância, quando eu assisti esse desenho. Mas o motivo pra eu ter levantado esse tópico é que a Disney, em alguns filmes, pelo menos na Disney Plus americana, não sei se tem alguma coisa relacionada à Disney Plus brasileira, mas na Disney Plus americana eles colocam avisos antes dos filmes que contêm algum conteúdo que é inapropriado. Mas inapropriado pra pessoas com déficit mental de hoje em dia. Essas pessoas que são loucas. Essa é a palavra, são completamente malucas. E qual é esse aviso antes do terceiro episódio da primeira temporada do Homem-Aranha e seus amigos tem esse disclaimer, esse aviso? Bom, eu vou fazer uma tradução melhor que eu posso fazer do que tá escrito. Esse aviso informa que o episódio contém representações negativas de pessoas e culturas. A Disney Plus escolhe reconhecer o retrato racista e problemático do Sunfire, que no Brasil é a Solares, ao invés de remover o episódio do serviço de streaming completamente. Puta que eu pariu. Agora, você garotinho, você garotinha, sabe por que esse anúncio foi colocado? Porque o dublador que fez a voz do Solares, que é um personagem japonês, tá? Ele não é um americano descendente de japoneses. Ele é um japonês que está nos Estados Unidos. Então, qual foi o grande crime dessa animação? Esse japonês que nasceu e foi criado no Japão e só depois aprendeu o inglês tem sotaque. É isso mesmo. Você que fala inglês, e por mais que você ache que não tenha, você tem sotaque. E determinadas localidades nos Estados Unidos, só pelo jeito que você fala, ele vai saber que você é brasileiro. Porque o sotaque brasileiro é bem diferente do sotaque de um hispânico falando inglês. Um japonês tem um sotaque diferente. Você, na sua vida, talvez não os mais novos, porque a imigração japonesa aconteceu já tem 70 anos, e muitas das pessoas mais velhas já morreram. Mas, se você já ouviu um japonês falando português, pessoa nascida no Japão falando português, você vai entender bem o que eu digo. A mesma coisa com o chinês falando português. Você vai notar o sotaque. Então, o que esse dublador fez? Ele fez uma dublagem caricata do personagem? Não, não fez. Não fez. Ele fez uma pessoa, nascida no Japão, que aprendeu o inglês com uma segunda língua, falando. Ah, Leonardo, como é que você sabe disso? Simples. Eu ouvi a dublagem original, e depois eu procurei no YouTube canais de japoneses radicados nos Estados Unidos. E eu ouvi essas pessoas falando. E, sinceramente, sotaque muito parecido. E aí tem o pior. Não é só isso. Por simplesmente uma pessoa que, eu não sei, parece que era branco, fez essa dublagem do Solaris. Nesse mesmo episódio, o Solaris está acompanhado do tio dele, o Kendi. O Kendi também tem um sotaque carregado japonês. Houve alguma coisa, entre os tweets e desses sites lacradores americanos, alguma referência ao Kendi? Não. Ou melhor, houveram. Sabe quais foram? Porque o dublador do Solaris era um branco. Pelo menos o dublador do Kendi, aí colocava o nome do cara, que é um nome chinês que eu não vou lembrar. Ou seja, a pessoa que dublou o personagem Kendi era um chinês. Qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento sabe que japonês odeia chinês. Mas odeia chinês mesmo. E você chamar um japonês de chinês é uma ofensa... É que nem você chamar um coreano de japonês. É uma ofensa absurda. Então o japonês não suporta chinês. Qual que é o grande problema nessa lógica lacradora? Todo asiático é igual. Não tem problema um chinês fazer a voz de um japonês. O problema é um branco fazer a voz de um japonês. Quando na verdade, se fosse pra ser assim, os dois seriam problemáticos. Porque um japonês só poderia ser dublado por um japonês. Nunca por um chinês. Mas os lacradores, os antirracistas, que são as pessoas mais racistas, mais fascistas que você vai conhecer na sua vida, se você teve contato com alguma dessas pessoas, tentou conversar com uma dessas pessoas, você vai ver que essas pessoas são extremamente fascistas e racistas, vai dizer que não tem problema o Kenji ser dublado por um chinês. Porque no final das contas eles querem proteger os asiáticos. E pra eles, asiático é tudo uma bosta só. É tudo a mesma coisa. Só que se você pegar do sudoeste asiático até o Japão e China, olha o tanto de país que tem. Um vietnamita é a mesma coisa que um japonês? Certamente que não. Um tailandês é a mesma coisa que o indonésio? Com certeza não. Um chinês é a mesma coisa que um coreano? Definitivamente não. Então esse foi o grande problema. E por isso tem esse aviso ridículo antes do desenho. Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se você concorda ou discorda, deixa um comentário. Seja no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e até a próxima.